Que Tiaguinho é um artista bem-sucedido, isso não é novidade. Agora bilionário? Caraca, moleque! Segundo a revista Forbes, o cantor fatura cerca de 2 bilhões de reais por ano. Mas sua fortuna não vem apenas do pagode. Tiaguinho entrou na mira dos holofotes em 2002, quando participou do reality show Fama. Ele não venceu, mas virou vocalista do grupo Exalta Samba. Em 2009, fundou a Paz e Bem, editora que passou a administrar e registrar suas obras. Sete anos depois, o cantor investiu 52 milhões de reais para expandir a gravadora e gerir a própria carreira. Atualmente, a Paz e Bem conta com 210 funcionários e manteve os contratos e parcerias intactos mesmo durante a pandemia. Além de shows e direitos autorais, Tiaguinho tem contratos publicitários com marcas que vão de Colgate a XP Investimentos. Ele também se tornou embaixador da Rebook, na qual assina uma linha de calçados. Sua mais recente empreitada foi entrar como Head de Comunicação e Marketing da marca de jean Dry Cat, do amigo e empresário Marcos Boaz. Com todo esse poder e dinheiro nas mãos, fica difícil não viver na base da ousadia e alegria.